Não precisa roda de fogo, tá, sim? Quem quer ser de poder? Quem quer ser de poder? Ei, meu bem! Quem quer ser de poder? Quem quer ser de poder? A roda de fogo é a de... Entra na roda de fogo Quem quer ser de poder? Quem quer ser de poder, entendeu? Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, a mão dela de fogo é aqui, Entra na roda de fogo, Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, quem quer sentir o roteiro, Entra na roda de fogo, Eu não sei, eu não sei, eu não sei . Vista na escola... fica com Deus, refuses de volume, não deixa pra ideia! �! na roga não vem, na roga não vem, fica na roga não vem, A roda de fogo é que está na roda de fogo. Quem está na roda de fogo é que está na roda de fogo. Para ser abençoado a mulher. A minha professora divina foi corta. Hoje eu vou recortar. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Eu vou te chamar.